Olá, Caico Aenses! Estamos aqui mais uma vez para apresentar o trabalho que nós fizemos nos últimos dias na Câmara com relação à audiência pública que nós protocolamos para discutir a questão do patrimônio, seja ele histórico, natural ou cultural do nosso município. Protocolamos essa audiência pública que foi aprovada por unanimidade e hoje nós estaremos fazendo uma audiência pública às 19h, uma audiência pública híbrida em que todos terão acesso a essa audiência através das redes sociais da Câmara. Então peço a todos que tenham interesse na temática, que possam participar, possam colocar perguntas através do Facebook e nós estaremos ali junto com a nossa equipe para pegar as demandas, pegar as questões e fazer essas questões durante a audiência pública aos profissionais que vão estar presentes. São especialistas da área, são instituições que trabalham com patrimônio público e a audiência pública começa às 19h. Então conto com a presença de todos e estaremos sempre à disposição. Mais uma vez, endosso aqui qualquer reclamação, qualquer denúncia, qualquer solicitação, mande para o nosso gabinete virtual que estaremos fazendo por onde essa demanda seja encaminhada para o setor responsável e a gente possa dar vazão às necessidades do povo da nossa cidade.